Eu vou também aproveitar e mostrar algumas outras pessoas muito especiais. São muitos os brasileiros famosos que passaram por acidentes, tiveram a vida completamente modificada de uma hora para outra e se tornaram exemplo, exemplos de superação. Vamos assistir a matéria. Em dezembro de 2011, um grave acidente entre dois carros em Guarapari, no Espírito Santo, causou uma morte e deixou seis feridos. Entre as vítimas estava a Miss Brasil Débora Lira. Essas imagens foram feitas minutos após a colisão. O carro está embaixo desta fumaça de extintor. Do outro lado da pista, o veículo atingido na batida. As pessoas se desesperam. Acidente aqui na BR-71. O motorista está ferido. Está apagado o banco. Eu não tenho o caminete, não. No banco do passageiro desacordado está a Miss Brasil. Quase dois anos após o acidente, a Débora está aqui para contar para a gente o que realmente aconteceu naquele dia e sobre a recuperação dela. A gente vê que você está super bem, linda, alta. Eu aqui, olha, coloquei até um saltinho para tentar ficar um pouco mais alta. Como é que você está, Débora? O que você lembra daquele dia? Me conta. Bom, eu estou muito bem, né, Simone, assim como você pode ver. Do dia mesmo eu não me lembro de absolutamente nada. Não me lembro de nada. Não me lembro na hora da colisão, não me lembro eu indo para o hospital. Eu comecei a lembrar uns quatro dias depois do acidente. E a lembrança mesmo eu tenho quando eu fui para casa. Aí eu começo a lembrar 100% de tudo. No hospital ainda eram alguns relances, assim. Certo, mas do acidente em si você não se lembra de nada? Nada, 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 nada. Acidente aqui na BR-71. Como é que foi a sua recuperação? Os médicos, eles até me parabenizaram bastante, porque eles disseram que a minha recuperação foi algo assim. Foi uma surpresa para todos. Eu tive médicos me dizendo que eu só ia começar a melhorar depois de seis meses. Você correu o risco de ficar para a plédica? Exatamente. Eu corri o risco de não andar nunca mais. Na verdade, tudo começou com o fato mesmo de eu correr o risco de vida, de perder minha vida. Claro, claro. Porque eu estava tendo hemorragia interna, então era muito grave. Aí depois veio, na hora que me operaram, viram que eu tinha fraturado a quarta vértebra cervical. Nossa. Aí já veio o problema de eu ficar tetraplégica, de não mexer nada. Tetraplégica? Tetraplégica. Entendi. De não mexer nada, 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 do pescoço para baixo. E aí depois começaram os outros problemas, que eles foram dar notícias para os meus pais e falaram, olha, ela já tem 90% de chances dela já estar tetraplégica. Nossa. E aí no dia seguinte eu fiz a cirurgia e o médico, dali ele já ficou surpreso, porque ele falou, gente, eu não acredito. A mina fraturou a vértebra inteira e não atingiu a medula. Como que pode, né? A que você atribui isso, Débora? Então, Simone, as pessoas assim, sempre comentavam comigo, falavam, nossa, você teve sorte. Aí eu falava, não, eu não tive sorte, eu tive Deus. Teve? Você acha que foi um milagre? Com certeza. Eu sou católica, né? Eu sempre tive muita fé e após o acidente a minha fé só aumentou. E eu tenho certeza, assim, que ele tem um propósito muito grande na minha vida. E foi isso que, na época do acidente, que na verdade até hoje, isso me conforta muito, sabe? Aqueles dias assim que você fica um pouco triste, que você fala, ai, Senhor, será que vai dar certo? Aí lá no fundinho eu sinto, eu sinto aquela coisa assim, me confortando mesmo de que, assim, Débora, tenha calma, tudo vai dar certo, tudo na sua hora. E foi exatamente assim na época da minha recuperação, né, no acidente. Eu sempre ficava assim, eu ficava um pouco triste. Eu ficava me perguntando, eu falava, Deus, por quê? Por que comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa tão boa e isso era o que me confortava. Outro exemplo de superação é o maestro João Carlos Martins. Pianista reconhecido internacionalmente, por diversas vezes ele foi privado de fazer o que mais ama na vida, tocar piano. Maestro, conta um pouco da sua história pra gente. Eu já contei várias vezes, mas eu acho que sempre é bom você ter coragem de relembrar fatos que causaram adversidade na tua vida. Eu acho. Porque é uma forma de você mostrar que a determinação consegue fazer você ultrapassar o obstáculo. O meu primeiro acidente foi quando eu tinha 27 anos, 26 anos jogando futebol no Central Park. Tive uma ruptura do nervo um nar. Foi uma tragédia pra mim. Toquei com dedeiras de aço durante um tempo. Depois eu percebi que as críticas não estavam boas, eu parei. Mas depois, com muita fisioterapia, eu consegui voltar. Depois de sete anos, novamente no Carnegie Hall. Aí foi a vida dos sonhos. Talvez a melhor fase da minha vida. Mas pela mudança de posição, acabei ficando com o Ler. E por causa do Ler, pela segunda vez eu tive que me afastar. Mas, por mais uma vez, com muita filioterapia, consegui voltar. Aí, novamente, via dos sonhos, gravando a obra completa de Johann Sebastian Bach. Mas, num assalto na Bulgária, eu tive uma lesão cerebral. E com essa lesão, eu fiquei durante oito meses em tratamento no Jackson Memorial Hospital, em Miami. Consegui voltar. Mas aí veio o momento mais difícil. Eu podia tocar, eu podia dormir. Mas, cada palavra que eu falava, eu põe a mão aqui, eu tinha esse espasmo. Sei. Tá vendo? Tô, tô vendo. Esse espasmo. E era uma dor, como se fosse uma faca estando na minha mão. Aí, os dois principais, dois dos principais neurologistas americanos, Dr. Green e Dr. Young, eles recomendaram cortar o nervo. O espasmo continua, mas a dor não chegaria ao cérebro. Entendi. Aí, eu relutei durante dois anos, acabei fazendo a operação, perdi a mão direita. Comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda, eu fiz uma carreira na Europa, na Ásia. Mas, depois de dois anos, com mal de depuitra e com tumor, perdi também a mão esquerda. Foi quando, aos 64 anos, tive um sonho com o maestro Eliazari Carvalho, que falou, João, vai estudar regência. Nesses dez anos, tô com 73 anos, nove anos e pouco, mais de mil e cem concertos realizados como maestro. E sempre, afinal, sem abandonar o meu velho companheiro, com três, quatro dedos, eu sempre toquei um pouco de piano. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que a pessoa, quando ela tá correndo atrás de um sonho, ela pode ter adversidades. Mas ela tem que continuar correndo atrás do sonho dela. E parece que esse sonho nunca vai ser alcançado, por causa das adversidades. Ela continua correndo. Quando ela menos esperar, é o sonho que começa a correr atrás dela. Isso que eu sempre digo.